No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a melhor addon do desenho Invencível e vou fazer uma batalha usando os personagens. Então assiste o vídeo até o final e veja o quão incrível é essa addon. Então bora lá rapaziada que hoje é um dia muito especial. E vocês devem estar se perguntando por que é um dia especial. É porque junto com o meu amigo Alexandre eu estou lançando essa addon aqui do Invencível. Sim galera, eu sou um dos donos dessa addon aqui e eu quero estar mostrando pra vocês. Há um tempinho atrás eu fiz um vídeo dessa addon que na minha opinião é a melhor addon de Invencível, porém estava um pouco incompleta. E foi nesse exato momento que entrou o Crazy Investimento. Sim, eu comprei novas models, novos modos pra estar acrescentando aqui nessa addon. E cara, vou falar pra vocês, essa é a melhor addon de Invencível de todas. Eu quero mostrar pra vocês que tudo aqui nessa addon é craftável, ou seja, você pode jogar o survival. E pra você conseguir fazer os seus modos você tem que vir aqui no PC. Aqui no PC você consegue comprar todos os modos da addon. Você compra com essa moeda. A moeda você consegue derrotando alguns inimigos. Vou colocar aqui um efeito de força só pra derrotar ele aqui ó. E toma. E ele me dropa a moeda. Com a moeda é só eu vir aqui e compro o meu modo no PC. E pra fazer o PC é bem fácil, tanto que tem craft aqui ó. É apenas bloco de ferro, duas redstone e alguns painéis de vidro. Ou seja, tudo bem fácil. E nesse update lançou muitos personagens novos. Que no caso é todos esses que eu vou mostrar aqui no baú. O primeiro personagem é o Dark Blood, o Damian Dark Blood. Que é aquele detetive. E olha isso, ele ficou muito bonito, muito poderoso mano. Pô, ele tá bem da hora. Olha o jeito que ele pula, o jeito que ele cai. Ele não tem super poderes, mas ele tem uma regeneração absurda e resistência ao fogo né. Pelo fato dele ser um demônio e tá bem da hora. O outro personagem é um dos meus favoritos, que no caso é o Allen. Que ele é muito forte galera. Tipo, ele é bizarro de forte. Ele também não tem nenhum super poder né. Mas pô, é o Allen né cara. Ele voa né. No caso ele voa, então é um super poder voar. E se liga a animaçãozinha dele voando é muito massa galera. Eu não lembro se tinha, mas se não tinha tem agora. Estou falando do Imortal. Que é outro personagem muito poderoso também. E que também voa galera. E olha isso, o voo dele é insano de bonito cara. Chegou também o Titã, que é esse bicho aqui ó. Se eu não me engano, eu acho que ele é o rei do crime, algo assim. Ele tem alguns poderes. Que no caso é esse daqui que lança essa mega... Será que explode? E também tem esse daqui ó. Que ele solta esses espinhos. Bem da hora também os poderes dele. E o último personagem da update, e o mais da hora na minha opinião. É o Battle Beast. Que é aquele personagem que desceu o cacete no Invencível. E ele tem essa mega arma aqui ó. Que dá 5 de dano, é o martelão. E ó, muito da hora a animação dele batendo e etc. Mas, Rhinos, as coisas não é um mar de brincadeira cara. É por isso que você tá aqui hoje, meu parceiro Rhinos. Ô, você esqueceu de avisar um personagem que tinha ali hein. Qual? O Super Rhinos né mano. Ah, é o Super Rhinos aí. Deixa eu ver, mostra o poder aí Super Rhinos. É, eu não tenho, eu sou normal. Ah, ele é um humano, pode crer. Então, Super Rhinos, aqui tem essas portas. E você deve estar se perguntando porque dessas portas você não deve estar se perguntando, você já sabe. Vamos fazer um não escolha a porta errada. Quem fazer 3 pontos primeiro vence, pode ser? Ah, pode ser, mas como que nós vai decidir primeiramente? Ah mano, eu posso deixar você aí primeiro aqui. Mas antes de tudo, deixa eu só fazer algo aqui. Senão os bichos vão ficar batendo na gente né. E eu não quero que os bichos batem em nós não mano. Prontinho. Aê. Tá, poxa. Surgiu mais. Tá, agora não vai surgir mais. Brontinho aí, o Super Rhinos. Você quer ser o primeiro? Ah, pode ser mano. Eu vou tirar aqui e... Laranagem. Ah, quase a sua cor cara. Você já viu se eu vou e pego amarelo? Vou ver. Vou ver. Mano, é, é, eu não sei, mas beleza. O que será que tem aqui no amarelo? Ó, já é um personagem novo mano. O que você pegou? Ah, eu não sei mano. O meu é um tal de Battle Beast, é que eu nunca vi. Nossa senhora mano. Tá, eu não sei o que é mais forte, se é o Battle Beast ou o Imortal. Mas eu arrisco de ser que é o Imortal. Então vai, pisa aqui no Coma de Bloco que a gente veio pra arena. Eu tenho uma pergunta, esse Imortal ele é? Ele é alguma coisa de Imortal? Cara, é que tipo assim, ele morre, mas ele sempre é revivido. Ah, então não vale assim mano. Ah, vai, vamos aí então Rinos. Ah, pode ser mano, pode contar. 1, 2, 3, valendo. Cara, eu acho que o seu personagem vai ganhar, o que é isso? O seu personagem é muito forte, mas eu tenho uma regeneração absurda Rinos. Beleza? Eu posso utilizar uma coisa? Hum, calma aí, calma aí. Pronto, senão assim a gente não ia morrer. Pode ir então? Pode ir. Vai, tirei do modo pícifo mano. Você não tá tomando dano ou você toma dano? Ai. Saber que eu não tomo dano. Você não tá tomando dano? Não. Mano, aperta aí, vê se sua resistência tá 5. Não, não é a resistência, é a regeneração. Nossa, tá com a regeneração muito forte então. Bom, Rinos, eu sou derrotado mano. Se você bater bastante, eu consigo ser derrotado. Até se eu bater muito, se eu encher no combo, não tem como eu te derrotar? Ai. Não, mano, não tem como não. Você não tira uma barra, tá ligado? Cara, então eu vou ser derrotado. Deixa eu só derrotar aqui, você tá panga, eu vou ser derrotado. O seu bicho é muito mais forte que eu, tudo que você já tirou muitas hotbar de vida minha, cara. Até se eu... Você já tirou muitas hotbar de vida? Mano, é que eu tenho umas 10. Eu tenho umas 10, mano. Você já tirou umas 4, mas assim, se você não acertar, vai ser impossível de você me derrotar, cara. Nossa, é. Eu acho que é que nessa briga aqui, mano, eu acho que o imortal não vai ser tão imortal não, eu acho que ele perde, velho. Eu tô com 4 hotbar de vida, Rinos. Nossa, você é muito forte, cara. 2 hotbar de vida, 1 hotbar. Ai. É, não tinha como. Não tinha como. O imortal foi derrotado e agora tá 1x0 pro meu parceiro Rinos. Bom, Rinos, tá 1x0 pra você e você pode vir aqui e apertar o botão mais uma vez, cara. Tá bom, vamos lá e... Preto. Então eu vou pegar o vermelho. Ah, pegar o azul. Tá bom, faz parte da cor do meu aranha. É, não tem problema não e... Ô, peguei o alien, hein? Quem você pegou? Ah! Esse aí é bom, mano. É o Dark Blood, se eu não me engano o nome dele. É o Damian Dark Blood. Ele é muito forte, mano. Até então no desenho ele é muito forte. Mas eu acho que o alien é mais forte. Vamos ver aqui no Minecraft? Ah, bora ver, né, mano? Tomara que eu ganhe. Mano, eu espero que você não ganhe. Vai. 1, 2, 3, valendo. Ele tem que ser muito forte, o alien, mano. Meu Deus. Ele é forte? Realmente. Eu não tomo nada de dano. Nossa, o alien tem que ser muito forte, ô, Rinos. Ele, tipo, ele entra fácil de uma das pessoas mais fortes do universo, tá ligado? Deixa eu derrotar esse escapanga aqui, cara. Eu tirei o spawn de mob e o escapanga tá na cena, mano. Beleza? Não faz sentido. É, é o Minecraft. Pronto. Deixa eu derrotar ele aqui. Beleza, agora vamos voltar pro nosso PVP aí, Rinos. Vamos voltar pro nosso PVP. Toma. Nossa, eu queria... Ó, eu posso te dizer uma coisa. Tipo, você tira a vida, só que ele regenera, tá ligado? Não regenera tudo, só regenera, tipo, meio coração e você já tira de volta. Nossa, mas eu só tiro meio coração? Não. Eu tô com uma barra de vida. Nossa senhora, o alien é muito forte, cara. Que isso, mano. Não, o alien tinha que ser forte, né, mano? Vai. Agora tá 1 a 1, Rinos. Ó, e eu tô chegando aí ao grande estilo do alien. Voando. Caraca, você viu o pouso, mano? Coisa de pousozinho. É, muito massa. Agora tá 1 a 1 e é a minha vez de vir aqui apertar o botão. Toma. Peguei minha cor, mano. Vermelho. Ah, velho, eu vou tirar... Deixa eu ver. Eu vou tirar a rosa, quer ver? Uh, o verde. Ah, é. Passou bem longe do rosa, mano. Mas beleza. Vamos lá, então. E eu peguei... Jaira, você perdeu. Você perdeu. Não importa quem você pegou. O Invencível! Caraca, eu sou o seu pai, Rinos. Porque eu peguei... Olha isso quando você virou o Miniman. Você viu? Mano, pelo que me falaram, o Invencível, ele brigou com o pai dele. É, ele tentou brigar com o pai dele, né, mano? Ele só tentou, só tentou. Mas assim, na segunda temporada, o Invencível tá bem mais forte, cara. Olha isso. Eu vou dar só um tapa aqui. Só vamos ver o tanto de vida que eu arranco desse capanga aqui. Toma. Nossa, toma. Olha a vida do capanga. Nossa, o Omni-Man é muito forte, cara. Ele é tipo o Superman, assim, do universo. E você tem poder também, não tem, Rinos? Tenho. Tenho dois aqui, na verdade. Eu tenho esse aqui. Se liga, calma aí. Olha esse aqui, ali aqui. Tá vendo esse aqui? Ai, não vai dar certo. É que assim, quando tem uma parede, o Omni-Man quebra a parede. Eu não sei se é só de pedra. Mas normalmente era pra eu estar conseguindo quebrar essa parede aqui. Bom, acho que deve ser só com pedra. Deixa eu ver. Olha aqui os meus poderes. É, caindo na água, você não vai conseguir mostrar, né, amigão? Aqui, ó. Tem esse aqui. Ô, calma aí. Deixa eu só tirar aqui a vida da minha tela. Foi mal, galera. Eu sei que isso aqui atrapalha. Mas pronto. Agora a vida tá bonitinha. Vai, pode mostrar. Aqui temos... Ah, tá. Tem dois? Ah, se você ficar no shift assim, você também pode aumentar, se eu não me engano, o seu poder, ó. Calma aí. É, mano, eu fiquei muito mais rápido. É, você aumenta no shift. Eu só não tô sabendo aumentar o meu poder também. Tem esse aqui, ó, que é um... Um soco. Aí eu aumentei meu poder. Caraca. Tá. Aí tem esse outro aqui que eu não sei se é o mesmo, tá ligado? Mas acho que não. Não, não. Não é o mesmo, não. Ó, vou mostrar os meus. Eu tenho esse daqui que... Ah, a gente tem os mesmos poderes, ô Rindo. A gente tem os mesmos poderes. É, claro. Sou seu filho. É, a gente tem os mesmos poderes, cara. Eu sou o Crazy Junior. Por que eu tô com uma faca na mão? Ué. Ó, que da hora, mano. Tá, já que eu tô com a faca na mão, vamos lutar então? Ah, só vem. Tô carregando o meu poder aqui no shift. Ai, poder, carrega, poder. O meu poder não tá carregando, Rindo. Aí, carregou. Sai daqui, bandido. Capanga aqui vendo me derrotar? Bom, Rindo, eu tô pronto. Quando você falar já, o PV vai tá valendo. Ah, pode ir, então. Então vai, valendo. E aí, o homem e minha é forte? Ah, sim. Tipo, ele é muito forte que eu, né? Ele é muito forte. É que você já arrancou uma hotbar minha, mano. Você já arrancou duas minhas, velho. Nossa, beleza. É uma batalha equilibrada até. É, ó, uma hora você apanha e na outra hora eu bato, né? Não. Aqui no desenho foi assim, praticamente. Mas aqui tá bem equilibrado mesmo. Toma. Caraca. Rindo, quantas hotbar você tá ainda de vida? Nossa. Ah, velho, eu tô com cinco. Beleza, então eu acho que eu vou ganhar, cara. Quantas hotbar você tá? Mano, umas oito. Vai. Tá bom. Eu vou até ignorar esse capanga aqui, Rindo. Eu só quero derrotar você. Ele não muda nada, velho. Ele não dá dano direito. Beleza, eu vou derrotar agora o capanga e já vou virar pra você. Toma. Pronto, só vem. Então vai, Rindo, que agora ativei meu poder no shift. Toma. Ah, não. Você ativou mesmo? Ativei. Meu Deus, ativei no shift. Ai. Caraca, não adianta vá, não. Adianta vá, não. Vai que eu vou também. Ele voa, mano. Esse cara aí é ele insano. Ele é o melhor do mundo. Toma, vai. Seria o melhor do mundo porque ele tá perdendo. Ah, não sei, mas eu vou chamar ele de Neymar porque é... Toma, ele é o melhor do mundo. 2x1 pro Crazy. Tá 2x1, Rindo? Ah, tá 2x1. Você virou? 2x1 pro Crazy. Uma rodada. Ou você empata, ou eu vou ganhar. Ah, mano, eu vou tentar empatar, né? Demorou. Agora vem e peguei. Peguei a rosa, mano. Já pensou a rosa e a cor da Ivy Atomic? Cara, eu... Hoje eu tô no dia do adivinha, mano. Ivy Atomic. Eu acho que é bem difícil você ganhar de mim, mano. Porque, tipo, é muito difícil. Ah, e a Ivy Atomic tem poder novo, tá? Que agora ela tem isso daqui, essa coisa que dá 5 de dano, mano. Oh! A Ivy Atomic tá da hora, hein? Olha. Toma, tá? Gostei muito aqui da Ivy, mano. Ela virou uma personagem de respeito, Rindo. Olha aqui, ó. Bem respeitosa, mano. Ah, não, velho. Vamos aí, ô, Rinos. Bora. Cara, acho difícil você ganhar, mano. Sendo bem sincera. Ah, é o Titã, mano. Nem sei quem que é, mas tá bom. Não, ele é muito forte. Ele é muito forte. Mas vai, ó. 1, 2, 3. Valendo. Toma o poder da Ivy Atômica. Vai. Você viu o poder da Ivy Atômica, né? É, eu vi. Toma. O único problema é que eu tenho poucas hotbar de vida. Dá dano? Eu tô com duas barras de vida já. Nossa, é a Ivy, mano. É a Ivy. A Ivy é muito roubada. Eu vou ter algum dano. Mano, deixa eu ver, bate. Dá, você dá dano. Você dá dano. Mas não tem como. A Ivy Atômica, ela entra facilmente, assim. Tipo, acho que tirando o Invencível e o Omni-Man, ela é a mais forte, mano. A Ivy Atômica é absurda. Eu só não tô conseguindo voar com a Ivy. Ah, voei. Aí, ó. Olha o vouzinho da garota. Toma, tá? Nossa, Rinos. Da hora, mano. Mas assim, Rinos. 3x1 pro mano crazy. Mano, o Zikra 1007 ganhou, né? 3x1. Mas eu acho que é porque eu peguei os personagens melhores. Eu acho que eu tive mais sorte, mano. Eu só peguei personagem bom, Rinos. Eu só peguei um personagem bom, que foi o Battle Beast. É, mano. E eu peguei muitos personagens bons, cara. Mas assim, Rinos. O que você achou dessa Adam, mano? Ah, eu achei ela maneiro, velho. Sabe qual nota eu posso dar pra ela? Qual nota? Mano, eu dou uma nota 9, tá ligado? Porque tá faltando algumas coisinhas, mas é isso, tá ligado? Mano, eu dou a nota 9.5 porque falta colocar aqueles gêmeos, mano. Se colocar aqueles gêmeos azul, pô, fecha perfeito, tá ligado? E também a Liga dos Heróis, eu acho que fica bem bacana. Mas é uma Adam bem da hora, galera. Tanto que já tem até que bastante heróis e bastante vilões, no caso. Se você vir aqui, tem tipo a Menina Monstro, tem a Duplicate, tem o Rex Explode, tem o Robô, tá ligado? Ou seja, tem personagens muito bons. E é uma Adam que ainda tá iniciando. E vocês que estão assistindo esse vídeo, comenta aí uma nota aí pra dar a peça a Adam. E caso vocês queiram o update dela, tudo vai depender de vocês. E é isso, o download tá aí no comentário fixado. Até o próximo vídeo.